Fala galera, beleza? Bom, vamos pra mais um vídeo. Pra você que é novo no canal, pra você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, pra você que foi impactado ou surgiu do nada, sem pesquisar, apareceu esse vídeo pra você, cara, se inscreve no canal, dá um joinha, comenta, fala qualquer coisa aí, dá dica, critica, elogia, mas faz um comentário. Muita gente que assiste o canal aqui assiste uma única vez por conta do algoritmo do YouTube. Então, a gente precisa dar uma crescida, tô colocando vídeo toda semana, tô colocando vídeo de kart, tô colocando vídeo de análise da pelada, que são esses vídeos aqui. Eu estou analisando só as finais, tá? Só os jogos eliminatórios, pra ficar uma coisa mais legal. Não vou ficar analisando todos os jogos, até porque eu não sou um especialista em futebol. Mas eu vi o jogo ontem, Palmeiras e Atlético, da Libertadores, e eu vou analisar essa pelada. Então, mais uma vez, você que tá assistindo aí, dá um joinha, se inscreve no canal e faz um comentário. Bora pro vídeo! Rapaz, o que foi aquilo, hein? Jogo no Allianz, trucadíssimo, jogo equilibrado, Atlético jogou muito, Filipão é monstro, o Palmeiras começou muito bem, fez um gol aos 3 minutos, mais ou menos, no comecinho do jogo. Quando eu vi aquele golzinho, eu falei assim, ah, em casa, meu amigo, vai ser fácil, vai fazer 2, 3, 4. Bom, enfim, quando o Palmeiras fez aquele golzinho, tava empate, né? No resultado somado, porque lá, na casa dos caras, foi 1x0. Eu não tava muito confiante, apesar de que num outro vídeo de análise da pelada, eu falei que tava pintando um campeão aí, né? Falando do Palmeiras, mas, ó, o Palmeiras deu uma patinada nervosa. Bom, fez um gol, nos primeiros lá, 3, 4 minutos, eu achei que ia deslanchar, mas não, foi ao contrário, o Palmeiras tava botando uma puta de uma pressão, e o Atlético conseguiu segurar e equilibrar, apesar de que, logo depois, logo depois não. No final do primeiro tempo, o Palmeiras fez um outro gol, então ficando 2x0, cara. Só que o Palmeiras teve um jogador expulso entre esses dois gols. Quando expulsou um jogador, eu pensei assim, pô, o Atlético equilibrou a partida, né? Agora, com um jogador a menos, no caso do Palmeiras, os caras vão vir pra cima, vão fazer o golzinho. Ao contrário, tomaram um gol, o Palmeiras conseguiu jogar com um a menos muito bem, e fechou o primeiro tempo com um placar de 2x0. Bom, diante disso, eu falei, pô, não vai rolar mais nada, né? Só basta o Palmeiras segurar a partida, tá com um jogador a menos, vai ter que segurar a parada, e tá com um resultado positivo, tranquilo. Segundo tempo, o jogo virou, meu amigo. O Atlético veio pra cima, fez um gol, logo depois, no final do segundo tempo, fez outro gol, e caixa, resultado somado, deu Atlético, Atlético na final da Libertadores. É, meu amigo, quem diria, Filipão, hein? Filipão foi lá e sentou o Palmos, cara. Mas, brincadeiras à parte, o que eu achei muito interessante dos números da partida, foi que o Palmeiras teve sete chutes a gol, e fez dois gols. O Atlético teve três chutes a gol, e fez dois gols. Então, assim, a efetividade dos caras, cara, absurdo, absurdo. Foram gols, assim, muito limpos, muito de jogadas que a gente viu que são jogadas bem elaboradas, e tal, não foi nada de bate-bate, nada de, né, ao contrário do do Palmeiras. O segundo gol do Palmeiras foi uma cabeçada de uma lateral. Me pareceu uma jogada ensaiada, mas, mesmo assim, eu achei que foi um gol meio estranho lá. Mas, gol é gol, né? No fim, dois a dois, e o Atlético, com resultado somado, três a dois. Então, Atlético na final da Libertadores, a posse de bola foi mais pro Atlético, apesar de estar bem equilibrado. O Atlético ficou 52% com posse de bola, a 48% para o Palmeiras. Então, assim, foi um jogo extremamente equilibrado. O Palmeiras se destacou no começo, fez um gol, teve um jogador expulso. Eu achei que o desempenho ia cair. Conseguiu segurar, apesar do Atlético também segurar ali a parada. O Palmeiras fez um outro gol, mas, segundo tempo, não teve pra ninguém, não. O Atlético jogou muito, tá na final e, hoje, vai ter o jogo do Flamengo. Eu creio que o Flamengo passe o carro novamente, né? E, provavelmente, teremos dois brasileiros aí na final. Espero que sim. Mas, é isso. Análise rápida da partida. Mais uma vez, você que ficou até com o final, se inscreve no canal, dá um joinha, faz um comentário, e estou colocando o vídeo toda semana aqui no canal, tá? Vídeos de kart, vídeos de futebol, análises de marketing e vamos pra cima, vamos fazer o canal crescer. Beleza, pessoal? Pra quem ficou aqui, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.